Alguns jogos possuem coisas, segredinhos por trás, seja na parte de desenvolvimento, seja de algumas técnicas usadas pelos caras que simplesmente servem para manipular o jogador de alguma forma. Umas mecânicas que ficam escondidas dentro do jogo que você não nota, mas de certa forma ela faz um certo impacto sobre o jogador. Nós iremos falar justamente delas aqui hoje. Existe uma parte 1 sobre esse vídeo aqui, só você pesquisar no YouTube o que você acha, então algumas mecânicas ainda estão naquela parte lá. Mas tem outras mecânicas muito interessantes nos joguitos que são escondidas de você e a gente vai comentar delas aqui hoje. Então a gente vai começar o vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você quiser concorrer a Xbox Series X ou um Playstation 5 aí mole mole. Acesse o meu link na descrição, lê as regras com atenção para você participar. Puxa um pouquinho isso daqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então né, o que são essas mecânicas aí dos jogos? São mecânicas que às vezes são feitas ali, por exemplo, para te ajudar ou de alguma forma para te dar uma emoção a mais, te dar uma sensação que os desenvolvedores querem passar para você. Tá aí uma dessas mecânicas aí, né, que é relacionada um pouco à beleza, eu poderia dizer, do joguinho. Isso porque nós estamos falando do Dark Messiah. Esse jogo é um jogo de RPG, né, de primeira pessoa, aí medieval. E esse jogo você pode dar um chutão dos inimigos, basicamente. E aí o que que a mecânica que o jogo faz? Quando você chuta o inimigo da beira de alguma parte, alguma coisa que ele possa cair, né, alguma beirola, uma beirada. Vai acontecer uma coisa diferente que ele vai cair ali. E o que que o jogo faz? Ele meio que calcula isso. Então ele vê que o inimigo tá perto dali, ele arredonda os valores pro negócio ficar mais bonito. Então, dependendo de onde você chuta o cara, é como se seu chute fosse mais forte, justamente pra fazer um impacto suficiente pro inimigo cair da beirada. Então, o chute tem uma base, um chute básico. Tem uma certa distância que você empurra o inimigo, porém, quando ele está ali detectado perto de a beira de alguma coisa que ele possa cair, essa distância do seu chute, onde o inimigo é lançado, ela é aumentada justamente pra dar esse efeito pro inimigo cair. Então, muita gente até usa disso daí, mas é uma coisa que fica meio ali, né, desapercebida as olhas do jogador, mas que dá um charmezinho aí pro jogo. Por som, você gosta de sair brincando no This is Sparta, nos caras, tá ligado? Gears of War, né, um jogo aí bem clássico do Xbox, ele tem o modo multiplayer. Só que o que acontece? Muita gente joga só o modo single player, porque a história do jogo é excelente, né, é muito boa a história. Inclusive, o universo todo de Gears of War é muito interessante, os personagens, enfim, né. Só que muita gente aí, depois quiser e tal, e vai testar o multiplayer do jogo, né. E eles viram ali, eles fizeram mais ou menos uma estatística, eles viram que mais ou menos 90% dos jogadores que entram no multiplayer pra jogar e simplesmente não, tipo, não falece um inimigo ali, ele não consegue fazer um inimigo falecer, ele para de jogar. Então, 90% ele vê que não pegou nenhuma kill ali no início da primeira vez que ele jogou e ele quita. E aí, qual foi a solução que os caras fizeram ali, sem alertar, sem falar nada com as pessoas que estão jogando mesmo? Eles buffaram as pessoas ali nas primeiras partidas. Então, na primeira vez que o cara vai jogar ali, ele vai estar com mais dano, por exemplo, ele vai conseguir derrotar o cara mais fácil, que é quase assim, mais ou menos, para garantir, para o cara se sentir um pouco e falar, opa, hum, eu levo jeito para isso aqui, hein. Mas o cara é tipo um noob, igual eu, que não acerta um tiro, mas ele fala, opa, tem o futuro, tem o futuro. E aí ele joga um pouco mais no multiplayer. Uma estratégia interessante, mas ao mesmo tempo não tão interessante para quem está jogando ali e cai com o cara que está jogando a primeira vez, né. Embora isso daí, são breves momentos que isso vai realmente acontecer, esse buffzinho pode atrapalhar quem já joga. Mas às vezes pode ser interessante a longo prazo para manter mais jogadores no multiplayer. Então, acho que talvez todo mundo saia ganhando, não sei, mas é uma mecânica ali, né, bem interessante e diferentinha aí que você vê. E aí nós temos o nosso querido Dark Souls, que também tem mecânicas e itens interessantes aí. Até na parte 1 a gente comentou sobre uma que era bem da hora, vai lá ver. Mas enfim, né, existem itens no Dark Souls que eles dropam apenas de um tipo específico de inimigo. Um exemplo disso que eu lembro que aconteceu bastante e que eu vi com muitas pessoas acontecer, era o elmo ali da avareza que você dropa aquele baúzão, né, que você dropa das mímicas que você coloca na sua cabeça e aquele ali aumenta o seu drop, né. Então, aquele item, por exemplo, ele só dropa de mímicas. Então, você tem que ter a chance da mímica dropar aquele item. Existem outros tantos itens em Dark Souls que só dropam de um único inimigo. O grande problema é que existem inimigos no jogo que eles não respawnam. Então, se você for na fogueira e voltar, por exemplo, a mímica, se você já destruiu a mímica, ela não vai estar mais lá, ela não vai voltar. Então, existem inimigos aí que não respawnam. Os inimigos que às vezes são até um pouquinho mais fortes que o comum. E aí, qual que é a mecânica que o jogo faz? Às vezes você acha que é sorte, mas não é. Acontece que ele aumenta a chance de você conseguir ali o item, né, conforme vai chegando pro final. E se ele detectar que você derrotou todos os inimigos ali que você quer aquele item e você não conseguiu ainda, o último que vai faltar, o último inimigo que vai faltar, ele tem 100% de chance de cair o item que você precisa. Então, é isso, né? Inclusive, eu lembro uma vez que a galera falou que não tinha conseguido esse elmo. Eu falei, procura todas, todas ali as mímicas e a última que você derrotar vai cair. É certo cair. E cai mesmo, funciona o negócio. Então, é uma parada interessante que os caras fazem ali e que até realmente funciona, é da hora. Um jogo de RPG bem legal, o JRPG, era o Suicoden. E o Suicoden, entretanto, ele tinha aquela feature que hoje em dia é muito chata, antigamente era bem comum, que era o tal dos encontros aleatórios. Era bem chato, você estava andando no mapa e do nada a tela piscava e você ia pra um combate. Porém, o jogo tentava mais ou menos dar uma contornada pra ajudar o jogador entre dois tipos de jogador. Por que que acontece, né? Quando você está andando, às vezes você quer ir pra missão pro objetivo, você fica com raiva toda hora que fica aparecendo encontro aleatório. Porém, às vezes, o cara quer ficar farmando. Então, ele fica andando ali, né, passeando. E aí, ele quer ter encontros aleatórios pra poder farmar. Então, o jogo pensou nesses dois casos. O que que os caras fizeram? Eles fizeram um mini-sistema que, quando o cara anda em linha reta, muito reta, as chances dele ter um encontro ali são menores. Ele tem menos encontros aleatórios. Isso porque o jogo detecta que, simplesmente, ele está andando até um objetivo. Porém, se o cara começar a andar mais em zig-zag, circular ali, o jogo detecta e vê que ele, ah, ele está procurando ali luta pra poder upar, farmar, ou seja lá o que for. E aí, o jogo aumenta as chances de você achar um inimigo pra você enfrentar. Então, é uma mecânica bem interessante. O jogador não percebe tanto isso, mas ela dá uma pequena diferença, sim. Então, se você for jogar Suiconda e ele estiver chateado com os encontros aleatórios, ande mais reto do que ficar, simplesmente, dando voltinhas ali com o personagem. Ah, você vai achar mais inimigo, provavelmente. Em um jogo de FPS, com certeza, depois da mira, uma das coisas mais importantes é o som. E saber quando o inimigo está se aproximando ou não de você é algo extremamente importante, obviamente. E por isso, existe um sistema bem complexo de sons dentro do Overwatch, cara. Pois é. O jogo, ele tem, inclusive, uma reunião de desenvolvimento, né, pra desenvolvedores de jogos e tal, que eles explicam numa reunião como funciona isso, bem detalhado, tá? A própria Blizzard, os desenvolvedores explicam. Mas eles têm leves ali de ameaça, mais ou menos. Seria algo assim. Se tem algum jogador perto, ele vai emitir uma quantidade de som. Mas o nível de som do espaço daquele jogador vai aumentar se, por exemplo, o cara estiver apontando pra você. Então, né, ele é uma ameaça maior. Então, se você estiver andando apontando pra você, você provavelmente vai ouvi-lo com a maior intensidade. Isso é bem interessante, essa mecânica, porque a gente vê se tá lá, a gente ouve o passo, a gente já vira pra ver. Mas a gente nunca parou pra notar isso. E realmente existe toda uma mecânica por trás. Por exemplo, como eles baixam muito mais o volume dos passos do seu companheiro, porque é muito mais importante saber onde estão os adversários. E tem todo esse nível de ameaça de cada personagem aí. E tem personagens, por exemplo, que quando estão juntos, tem uns que fazem mais barulho que o outro, às vezes pelo tamanho, dependendo do tipo do personagem, enfim. Tem toda uma mecânica escondida ali de som, muito bem projetada, simplesmente pra você saber ouvir e identificar cada herói. Olha que louco, né? Mas é bem da hora isso. E bem interessante isso aí que a Blizzard fez. Então, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, agradeço muito. Um beijo no popô, abraços e fui!